E aí, beleza? Nesse vídeo a gente vai aprender a configurar o projeto Next do zero com TypeScript e Styled Components. Então fique ligado aí pra acompanhar e não perder esse conteúdo. Não esquece de se inscrever no canal, tá? Então bora lá. Beleza, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser então criar, vou abrir o terminal aqui, criar uma pasta que vai ser o front-end aqui, então makeJir. Vou colocar aqui zuntor front-end, vamos lá, cd zuntor front-end, vou abrir isso daqui, ficar melhor, terminalzinho aqui, nosso maroto, tá? Vou mudar aqui o npm init-y pra inicializar o package.json. Vamos lá, meu amigo. Tá, e aqui a gente vai instalar então, npm install, install, next, react, react, don. Beleza, instalou a bagaça aqui, depois de algum tempo. Uhum, tá, belezinha. Agora, eu vou instalar aqui o style do components pra gente poder usar, né? Vou colocar aqui, npm install style components. Na realidade, ah, antes de instalar o style do components, eu vou instalar o TypeScript, na realidade. Então, tem que vir aqui, digitar aqui, npm install types script, arroba types react, arroba types node, né? É isso aqui. É isso aqui. Tudo com uma dependência de desenvolvimento. Vamos lá. Agora, a gente precisa vir aqui no package.json e colocar os scripts aqui, né? Deixa eu copiar aqui. Vai ser mais rápido. Vou jogar aqui o build, o start e o dev. Tá. Agora, o que mais que eu preciso, eu preciso criar uma pasta chamada pages e criar aqui dentro o index.tsx, né? rafce, criar aqui a página home. Deveria ter pego aqui o home também. Ahn, vou lá. Deixa eu salvar. Aqui tem que salvar também. Ahn, agora... Agora, eu preciso criar aqui um tsconfig.json, né? Um tsconfig.json, né? Que o next vai preencher pra gente. e agora o que que dá? next um... npm... Não, npm run dev. Olha, ele tá dando conta do Typescript. Detectou o Typescript. Compilou. Já entendeu o React É, já deu certo aqui Já colocou as opções O tsconfig, então aparentemente já dá certo Vamos ver Beleza, tá dando certo Agora sim, agora tem que instalar o styled components aqui Deixa eu ver aqui como que eu faço Pergando minha colinha Então a gente pode vir aqui embaixo NPM install styled components Tem que instalar o styled daqui a pouquinho Deixa eu esquecer de instalar aqui Aí tem que instalar os types, né Então vamos ver aqui NPM install arroba types styled components Tem que ter esse desenvolvimento E aí é bom instalar também Esse aqui, ó NPM install babel plugin Braço styled components Só pra ele nomear certinho as classes que ele vai gerar Do css Pra não ficar uma coisa muito zoneada Tá, daí eu vou criar aqui um novo arquivo Que vai ser o Ponto babel rc Eu vou simplesmente copiar aqui umas configurações Deixa eu pegar aqui Assim salvar Só pra ele não zonear então o nome das classes, né Aí eu vou parar aqui o servidor Vou dar uma NPM run NPM run dev de novo Só pra ele reconhecer o babel As configurações Tá lá, já configurou Já reconheceu, quer dizer Beleza, agora a gente precisa criar aqui Um novo arquivo que vai ser o app.tsx Porque a partir desse app.tsx Que a gente vai conseguir fazer Importar, digamos assim O style do components, né Então aqui Port type App props App props App props Aqui From next app Uma coisa assim Tem esses parâmetros aqui São app props, né Tipo A gente vem aqui agora Return E aqui dentro Vou pegar uns fragments aqui Do react Pra envolver As coisas E aqui a gente coloca só Todos os componentes que vier Componentes Aqui Não é componentes É componentes, né São componentes aqui E suas respectivas propriedades Então um high order É componente Basicamente, né Uma função de De alta ordem Digamos assim Que retorna O componente E essas propriedades E além disso Vai acrescentar o global style Que a gente vai criar aqui Deixa eu só fazer o export default aqui Export Default My app Tá E agora Eu posso criar aqui Uma pasta Chamada styles E aqui dentro Eu vou colocar Global.tsx Deixa eu fazer o global style Então pra isso Eu posso vir aqui Import From style Compoints Ou create global style Esse aqui mesmo Esse carinha aqui mesmo Só deixar Identado certinho aqui E aí Eu posso criar uma variável Aqui Uma constante Na verdade Que é global style E criar esse global style De fato Passar alguns resets Aqui de CSS Que são globais, né Então por exemplo Par em zero Par em zero Margin Zero também Box sizing Que é bom deixar Border box O que que ele sempre faz Isso aqui Sizing Border box Eu diria que é isso Na realidade A gente pode pegar aqui E mexer por exemplo Uma html Colocar aqui a fonte Como sendo Sei lá 516 pixels Roboto Slab Se não tiver Vai uma sessão serifa Uma sessão serifa Uma sessão serifa Uma coisa assim Eu acho que é isso E aí dá pra exportar aqui Export Global style E aí a gente vem aqui Então no app E só importa isso aqui Global style Pra ele aplicar aqui Tem que mandar importar aqui No arquivo Aqui Pronto Então em tese Eu vou ter aplicado aqui As configurações Será que eu tenho que reiniciar? Acho que tem que reiniciar Deixa eu ver aqui Vamos lá meu amigo É npm run dev Tá ele conseguiu reconhecer Certinho Só mais uma coisa Dá pra fazer também Já que estamos aqui nesse Fazendo isso aqui É dar um jeito de importar a fonte Porque essa fonte aqui É uma função serifa Mas não é a fonte que eu queria Que é a Roboto Slab Então pra fazer isso Eu vou ter que criar Outro arquivo aqui dentro Que vai ser esse aqui Traço Document .tsx E aí aqui Eu vou basicamente copiar As configurações Que eu tenho aqui pronta já Não vou explicar Por que Porque eu tô copiando Basicamente Só pra ele conseguir Aqui Porque daí eu consigo Fazer o import Aqui das fontes Aqui eu consigo pegar Por exemplo O roboto Tá bonito Aqui Mas eu vou colocar O roboto Slab Deixa eu ver aqui Qual que é a importação Do roboto Slab Na realidade Vou tirar aqui Google fontes Roboto Slab Essa fonte aqui Eu gosto bastante dela Vou selecionar aqui O regular E vou selecionar E vou selecionar aqui O bolt Então eu vou copiar Esse aqui Essas duas coisas aqui E eu posso jogar aqui Deixa eu só jogar Deixa eu ver aqui Vou jogar certinho Sim E E O que aconteceu aqui Eu acho que esse aqui Não precisa Ah peraí que ele tá reclamando Deixa eu dar o ctrl z Aqui na ideia Aqui tem a close do link E aqui não tem close do link Isso Tá agora Vamos salvar isso aqui Então Vamos ver aqui Aqui Não pegou ainda Acho que vou ter que Iniciar de novo Então vamos lá Npm run tag Ô meu Deus Escrevi tudo errado Npm run tag Bom Acredito que tenha dado Tudo certo agora Vamos ver Vamos lá Vamos lá Vamos lá É agora sim Agora tá com o robot z Deixa eu só aqui no global style Vou fazer uma outra coisa Que vai ser o seguinte Vou colocar a cor aqui Color como sendo O padrão Esse aqui 3333 Gosto essa cor aqui Quase um cinzinho Beleza Então tá configurado agora Nosso app Com Style do components Uma coisa que eu vou fazer aqui Vai ser criar um Ponto git Ignore E aqui dentro do git Ignore A gente tem que colocar Como por exemplo O ponto next Tudo que tiver Ainda passa o ponto next A gente não quer Tudo que for Ponto env A gente não quer Tudo que for Node modules A gente não quer enviar Para o git E só colocar a barra Para ficar certinho E acho que é isso E agora dá para dar um Git Init Então inicializamos o git E vamos colocar aqui Setup Next Project With TypeScript Text and styled components Tá lá Agora tá tudo certo E é assim que você configura Então um projeto Styled components E TypeScript Isso usando o next Beleza Class Depois